Boa noite, povo. Que frio, minha gente. Que frio. Escuta, meu bem. Falar com você, vocês. Gente, minha gente, minha gente. Seguinte, eu não consegui postar o vídeo antes porque eu tava carregando. E hoje a internet aqui estava horrível. Eu estava com os dois vídeos carregando e eu não conseguia colocar ele pra vocês assistirem. Impossível. Tentei milhões. Nós fizemos esse vídeo. Foi antes do almoço. Foi antes do almoço que a gente fez esse vídeo. E a gente não tava conseguindo carregar. Foi muito difícil. Por isso que eu estava com problemas de internet. Não precisa ficar falando. Ai, depois que ela voltou da Suíça, agora ela não quer nem saber. Ela tá toda diferente. Mentira. Mentira. Mentira sua. Mentira sua. Eu não estou diferente. Olha aqui. Depois que eu voltei da Suíça, eu continuo no meu curso. Eu disse pra vocês que este mês ia ser assim. Esse é o mês complicado. Que é o mês que eu tô fazendo o curso. Que toda hora eu tenho que estar o dia inteiro no curso. Entendeu? E eu tive problema com a internet hoje. Mas em compensação, três vídeos hoje. Três. Demorou pra carregar. Mas também a hora que carregou. Carregou tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então é isso. Só quero dizer pra vocês. Que vocês fiquem tranquilos e belos. Que eu não estou diferente. Eu não mudei. Eu sou a mesma. Mesma de hoje será sempre hora. Nada mudou. Entendeu? Então é isso. Eu estava carregando o vídeo. Combinado? Gente. Preparando a semana desta semana. Na verdade eu queria gravar amanhã de manhã. Mas como vocês falaram. Ah, blá, 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 blá. O preparando a semana desta semana. Eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu não preparei nada. Nada. Porque eu fiquei arrumando a árvore. Eu fiquei arrumando as coisas naquele armário novo que ele montou. Eu fiquei tentando fazer carregar esse vídeo. Não arrumei nada pra minha semana. Então eu estou sempre preparando a semana pra nada. Porque não mudei minhas carnes pra temperar. Não fiz nada. Vou ter que fazer tudo amanhã de manhã. Vou tirar tudo do congelador hoje. Descongelar pra amanhã quando eu chegar do curso. Eu temperar e deixar tudo pronto. Entendeu? Então. Preparando a semana de hoje. Foi o que? Foi a nossa árvore de Natal. Porque demorou demais esses vídeos. O que eu quero dizer pra vocês é que eu nunca vou abandonar vocês. Não vou abandonar meus queridos filhotens. Irmão-tiennes. Tá bom? Fiquem tranquilos. Gente, coisas que vocês querem saber. A Bia Maria, que faz as minhas joias que todo mundo quer saber. O telefone. Sempre o telefone dela tá nas minhas descrições. Vai lá que você vai ver. Bia Maria Semijóias. E o Instagram dela é Arroba Bia Maria Semijóias. Entendeu? Então não tem problema nenhum. Quem quiser me dedurar pro Dr. Paulo que eu vi bem ali no comentário. Dr. Paulo, vou contar... Bebe, bebe, bebe. O telefone dele também tá lá. Liga pra ele. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Pode ligar. Nem ligo. Nem ligo. Nem ligo. Eu ligo sim. Não liga pra ele não. Não liga pra ele não. Não precisa ligar pra ele. Eu não vou. Não vou ficar saindo da minha dieta. Fica sossegada. Só uma coisa eu tenho pra contar pra vocês. Eu vou pra Suíça semana que vem de novo. Porque eu vou... Pronto. Já vai dizer. Ah, ela vai pra Suíça. Vai ficar toda diferente de novo. Não ficou nada diferente. Eu tô estudando. Meu curso só termina dia 23 de dezembro. Aí eu volto a fazer os vídeos como a gente tinha combinado. Não é isso que a gente combinou? Então é isso. Então, ó. Preparando a semana, não preparei nada. Não fiz nada. Mas passei a tarde também passando roupa. Tive que passar roupa hoje. Fiquei... E eu não mostrei meu ferro cor-de-rosa pra vocês. Sabe por quê? Porque esses vídeos não carregavam de jeito nenhum. Não conseguia carregar meus vídeos. Mas vou fazer assim. A gente já tá um pouco íntimo. Eu posso mostrar meu ferro cor-de-rosa pra vocês. Só vou mostrar amanhã de manhã. Mas eu não vou usar. Tá bom? Então é isso. Então eu só quero dizer pra vocês. Que tudo certo. Tá tudo certo comigo. Amanhã de manhã eu vou fazer o preparando a semana. Tá bom? Antes de eu sair pro curso. Vou levantar mais cedo. Por causa de vocês. Mas eu não abandono vocês porque eu amo vocês. Bom. Fizemos nossa árvore. Tá tudo em ordem. Tudo jóia. Ficou uma árvore linda. E nós vamos contando. Eu vou dando mais dicas pra vocês essa semana. Tá bom, gente? Tá muito frio aqui. Já tá na hora de eu ir pra cama. Que amanhã meu curso começa cedo. Seis horas da manhã eu tô em pé. Quero deixar pra vocês um beijo grande. Uma ótima semana. Que Deus abençoe todos vocês. E se inscreve. Dá seu like. Toca o sininho pra saber quando eu tô chegando. Tá bom? Ó. Fala pros seus amigos. Se inscreve lá no canal da Grete. Tem tanta coisa legal. Vocês não podem perder. Tem muita coisa legal esse mês de dezembro. Tá bom? Beijo grande. Até amanhã de manhã. Tchau.